Segura na sala porque nós vamos no tranco lá das missões E é num tranco de vaneira Opa! Abre essa carta pra tocar uma vaneira Essas vaneiras que se tocam nas missões Que tem a mescla daquela terra vermelha Sangue que põe nas veias das tradições Essa carência dos fandangos missioneiros Ficou guardada no eco de um sapo caio Pois diz a lenda do gemido de este fone Se fez remanso nas encheites do ar São os acordos que cursaram essa querência Quando um gaúcho leva um pampa no abraço Nesse compasso na vaneira das missões São os acordos que cursaram essa querência Que a coibência vai te alando os corações Quando um gaúcho leva um pampa no abraço Nesse compasso na vaneira das missões Arrasta a gaita que namora cedo os sonhos E as carambuças nas andoças dos tropeiros O reto cá dos sinos da São Miguel E os acordos primitivos e no ateus É bem por isso que esse canto reflorece E a luz da lua abençoa os namorados Que embala e nos anima E aproxima os corações apaixonados São os acordos no forçar essa querência Que a coibência vai te alando os corações Quando um gaúcho leva um pampa no abraço Nesse compasso na vaneira das missões São os acordos que cursaram essa querência Que a coibência vai te alando os corações Quando um gaúcho leva um pampa no abraço Nesse compasso na vaneira das missões Aí, Marcia! Aí, Marcia! Aí, Marcia Gilmar! Aí, Nery! Aí, Nery! Esse palamento das missões tem ressonância Das pregações de São João Vamos lá, Dom! Uma cultura missioneira e preservada Com um sentimento que brota no coração Levo o rangiro dos engenhos da palmeira Águas que correm no rio Ijuí Nessa cabaneira a noite se ilumina Pelas clareiras da luz e do parandim São os acordos no forçar essa querência Que a coibência vai te alando os corações Quando um gaúcho leva um pampa no abraço São os acordos no forçar essa querência Que a coibência vai te alando os corações Quando um gaúcho leva um pampa no abraço Nesse compasso na bandeira das missões E vamos falar de casamento, moçada! Tempo bom é o de solteiro A gente vai em qualquer lugar Hoje eu falo, vou mulher A mulher pra lá não vá, vai! Tempo bom é o de solteiro A gente vai em qualquer lugar Hoje eu falo, vou mulher A mulher pra lá não vá O rapaz quando é solteiro Fica liso e nem santo Só fala coisa bonita E tem medo de quebrar Mas depois que ele casa Fica pudo e perde encanto Quando vem primeiro filho Não veste mais terno, branco Centro de eventos, branque A sua domingueira Tempo bom é o de solteiro A gente vai em qualquer lugar Hoje eu falo, vou mulher A mulher pra lá não vá Tempo bom é o de solteiro A gente vai em qualquer lugar Hoje eu falo, vou mulher A mulher pra lá não vá A moça quando é solteira Se lambuza de pintura Sapato de salto alto Balançar bem a cintura Mas depois que ela casa Reclama da vida dura Fica com o corpo redondo Igual um bolinho na gordura Assim pode exercitar dançando Pra não ficar desse jeito É verdade, parceiro Tempo bom é o de solteiro A gente vai em qualquer lugar Hoje eu falo, vou mulher A mulher pra lá não vá Tempo bom é o de solteiro A gente vai em qualquer lugar Hoje eu falo, vou mulher A mulher pra lá não vá Casamento é uma gaiola Coisa ruim de singulir Quem tá fora quer entrar Quem tá dentro quer sair Mas depois que a gente casa Não tem por onde fugir A lei de Deus é sagrada E a gente tem que cumprir Eu vou pegar o primeiro trem E vou cantar lá no sertão de Goiás Eu vou repontar o Ricardão Pra cantar essa moda comigo Vamos lá, tio Ricard Faz um ano que briguei Com a minha queridinha Sei que ela está sofrendo Sentindo saudade minha Faz um ano que briguei Com a minha queridinha Sei que ela está sofrendo Sentindo saudade minha Oi, meu bem Essa noite eu vou embora Sigo no primeiro trem Oi, meu bem Essa noite eu vou embora Sigo no primeiro trem Eu vivendo aqui distante Desse alguém com quem briguei Dizem que homem não chora Eu confesso que chorei Eu vivendo assim distante Desse alguém com quem briguei Dizem que homem não chora Eu confesso que chorei Oi, meu bem Essa noite eu vou embora Sigo no primeiro trem Oi, meu bem Essa noite eu vou embora Sigo no primeiro trem Alô, madrinha Alô, madrinha Aí, madrinha Vamos dançar Obrigado pela presença de vocês aí Ei Quando eu estiver com ela De emoção eu vou chorar Provando mais uma vez Eu nasci para te amar Quando eu estiver com ela De emoção eu vou chorar Provando mais uma vez Eu nasci para te amar Oi, meu bem Essa noite eu vou embora Sigo no primeiro trem Oi, meu bem Essa noite eu vou embora Sigo no primeiro trem Ei Ei